E aí, galera, são os anos 60 de fisioterapia, que são os nomes dessa tela do U, e agora vamos dar alguns vídeos para a matéria de pessoas de aplicar a fisioterapia. O que eu posto comigo, Jânio Corrêa Júnior, que ela tem três anos, e o docente é Carlos Feliz Dias. Vamos para mais uma outra aula. Agora eu vou explicar sobre a energia imediata. Mas, Jânio, onde é que utilizamos esse sistema? Utilizamos esse sistema quando nós vamos fazer exercícios de autocenticidade. Chega uma corrida, quando você está ali atrasado para pegar o ônibus, você está utilizando esse sistema. Mas eu vou usar como referência o nosso amigo Bolt, o corredor dos semelhos rasos. Então, Bolt utiliza muito esse sistema, pois ele tira a sua energia dos sossatos de alta energia entre musculares, que são esses dois carinhos aqui, a adenosina de fosfato, que é o ATP, e a fosfato creatina, que é o PCR. Mas não sei se você percebeu, quando a espinal é corrida do Bolt, Bolt não consegue manter o ritmo, não consegue manter a velocidade, alugina toda a prova. Tem um momento ali que ele, ali provavelmente no fim da corrida, ele reduz a velocidade da corrida, da sua corrida. Então, é o seguinte, esse esquema aqui, os sossatos intramusculares tendem a baixar seus níveis ao decorrer do tempo. Eu fiz esse gráfico aqui para exemplificar. Essa aqui é a concentração dos sossatos e aqui é o tempo. Bolt provavelmente vai ter as concentrações altas desses sossatos durante o tempo. os 8 segundos da prova. Então, é mais ou menos esse esquema. A concentração tende a baixar com o tempo. Então, falei até de um minuto sobre ATP, mas falei brevemente. Agora vamos focar mesmo. É o seguinte, ATP é nossa moeda energética. É o que nos mantém vivos aqui. É o que faz com que nosso músculo contraia. Mas, para ter o ATP no nosso corpo, precisamos entender um processo. O processo de oxidação. Nós, quando ingerimos nossos alimentos, estamos ingerindo os macronutrientes. Quando estamos lá jantando batata doce, peito de frango com um fio de azeite, estamos ingerindo respectivamente carboidrato, proteína, lipídio. Só que nosso corpo, nosso sistema não consegue absorver esses macronutrientes. Precisa sofrer um processo de oxidação para que nosso corpo absorva. E, justamente, ele está esquematizado aqui. Temos aqui nossos macronutrientes. Esse macronutriente sofre um processo de oxidação para aí formar nosso ATP, que é nossa fonte energética. Então, resumindo que eu disse anteriormente, temos aqui o composto energético, ATP, a adenosina, que é uma molécula de adenina mais ribose, ligada a três moléculas de hiposfato. Então, temos aqui a equação ATP mais água, pelo processo de hidrólise, por meio dessa rezima, ATPase, forma ADP mais um hiposfato inorgânico. A separação desse fosfato que tinha aqui, forma esse produto aqui. Então, essa separação desse fosfato aqui gera energia. E é isso. Temos que falar sobre reações. O que é obter o ATP sem a utilização do oxigênio? Será através da doação do fosfato, que será a reação do fósforo mais o ADP, que irá com a reação da creatina quinase, vai formar o ATP mais a creatina. Essa reação é catalisada pela enzima proteína quinase. Essa reação também é a mais rápida e a mais simples, também de utilização para retosintetizar, ou seja, o ATP, onde você obter o ATP, será crivado para obter o ADP mais uma molécula de fosfato.